A Confederação Nacional do Comércio e a Fé Comércio elaboraram propostas e recomendações de políticas públicas para o desenvolvimento do turismo em Sergipe. O projeto é Vai Turismo Rumo ao Futuro. E vai trazer mais informações é o repórter Lucas Moura. Olá Lucas, mais uma vez aqui no Jornal do Estado. Quais são as principais propostas, Lucas? É isso, Gilvanque. Nós descobriremos agora conversando com o Marcos Andrade, ele que é o presidente da Fé Comércio. Fala conosco a partir de agora. Marcos, presidente, boa noite. Seja bem-vindo ao Jornal do Estado. É uma grande proposta de uma grande política de Estado de incentivo ao turismo que vocês estão trazendo para o nosso Estado. De que forma toda essa história começa? O que é que essa cartilha, por assim dizer, propõe? Boa noite mais uma vez. Boa noite, Lucas. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos. É uma política de Estado porque foi criada através da CNC, a Confederação Nacional do Comércio, que agrega 27 federações, sendo 26 estaduais e o Distrito Federal, mais 7 nacionais. Então, a política onde nós vamos buscar desenvolver o turismo social e principalmente o turismo local. Nós, quanto federação, escolhemos quatro municípios para começarmos o trabalho, que é Tubias Barreto e Itabaninha, que iremos incentivar o turismo de compra, e a cidade de São Cristóvão e Laranjeiras, que será o turismo religioso. Vale ressaltar que nós temos uma ferramenta gigantesca, que são 34 federações divulgando o seu turismo, o turismo do seu Estado. Porque quando você linka a Federação e a CNC, a CNC distribui esse link com todas essas federações. Isso leva a crer que nós vamos passar a ter uma política verdadeira. Nós convidamos já os prefeitos com os secretários de turismo, como também o secretário de turismo, Salis Neto, do Estado, para, na Federação, agora, dia 30, possamos ter a primeira reunião. Ou seja, nós queremos algo consistente e que possamos criar algo para que possamos desenvolver o turismo. É só um embrião. Acredito que teremos sucesso e, vale ressaltar, não é a curto prazo. Será uma coisa que nós iremos construir a longo prazo. Dia 30, já, a próxima reunião, a reunião já acontece agora? Isso, dia 30, 9 horas, na Federação do Comércio. Eu acho que é o primeiro passo. Nós iremos nos reunirmos, iremos criar a política desse turismo, iremos dar as ideias. Os assessores da Confederação Nacional do Comércio, posteriormente, virão aqui. Essa política desse turismo já está durando um ano o estudo. Para que a gente viesse divulgar, não foi uma coisa criada na mente de A, de B ou de C. Foi uma política onde Sergipe participou, com os demais que eu citei, e levamos o estudo à pesquisa que foi feita a nível local. Não foi algo criado da cabeça de ninguém, e sim um estudo detalhado aonde a política começa a desenvolver. Nós estamos em um momento de retomada de algumas atividades econômicas. A do turismo foi uma das mais prejudicadas. Nós teremos, inclusive, neste verão, no verão deste ano, grandes eventos. Vem aí para Caju, outras festas também. Sergipe deverá receber muitos visitantes. De alguma forma, esse projeto criado por vocês, dá uma nitrogenada maior, talvez. Um incentivo maior para que tudo isso aconteça com mais efervescência. Vale ressaltar que, em alguns países, você busca o turismo regional, e são números significativos, mas muito significativos. Eu vou dizer uma coisa que eu visitei esse final de semana. Pirenópolis, em Goiás. A população é de 8 mil, mais de 20 mil pessoas frequenta por mês. Ou seja, quando você regionaliza, você cria um ambiente, locais de inovação e de negócio. Você gera emprego, você gera renda, você cria uma cadeia de produção aonde todos ganham. Perfeito. Presidente, obrigado pela sua presença e participação. Estarei sempre ao inteiro dispor. Gilvan, volto com você. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas.